Salve, rapaziada! Que que é? Tô de Josnel na galeria! Dei uma destivo onda aqui, saí bem louco fazendo o vídeo que o Lucas Leiva não vai jogar por causa das vacinas e seguinte! Olha o milagre! Não é o Lucas Leiva, é o Tassigol! Eu não sei se eu fico feliz ou triste com essa informação. Obrigado pra galera que já fez um gritireu na galeria, já começaram bem louco! Tu tá louco? Não é o Lucas, é o Tassigol! O Tassigol Smith é o Tassiano que não vai jogar por causa das vacinas. Não sei se eu fico feliz ou triste disso, tu pra mim aí! Tu tá feliz ou triste com essa informação? Então hoje eu chupei bala, saí bem louco tava de estivo onda, é emoção! Eu tô louco que chegue a hora do jogo eu já tô pensando no jogo, já tá na hora do jogo! Alô Deus, eu sei! Sou eu de novo! Eu preciso desses três pontos! Então no mais gurizada, ó, o plano é o mesmo bota a peita, bota o manto sagrado vamos representar a galeria e torcer pro Grêmio, eu sei que o futebol tá feio sangue nos olhos do torcedor não mais não cai naquele migué do teu presidente, que Denis Abraão é um baita nome, né? Que ele vê com bons olhos por que não se candidatar a presidente do Grêmio? Esse cara não fez nada no Grêmio né? Só prometeu, não fez nada, vezes nada tal de cabelo no peito, sangue nos olhos o Grêmio caiu, não fez nada, até hoje eu não sei qual é o trabalho de Denis Abraão no Grêmio que não fez absolutamente nada, e aí vem com um papo de que pode se candidatar a presidente e isso aí mostra que eles realmente não tão bem, tão passando por sérios problemas psicológicos, então é o seguinte isso nós não vamos aceitar não, tem uns outros nomezinhos aí, Xing Ling, Megatref tudo bem, tu sabe, vai pra votação quando tiver lá no pátio, o bicho pega mas agora, Denis Abraão não é nem pra escrever o nome desse cara como presidente do Grêmio que isso é uma ofensa, isso é uma vergonha pro torcedor do Grêmio. No mais eu digo pra ti, o plano é o mesmo, não esquece o que você dá aquela moral pra nós lá no One X Bet porque tem joguinho bom, hoje tem o Popote Sampaio Correia, vamos dar aquela secadinha no esporte, eu não gosto do esporte e no mais tu já sabe, aquilo que vem de berço nas melhores famílias é tudo nosso e nada deles, antes morto que vermelho moranguete, cagadera Я SEI QUO ТО ТРЕMP! Eu sei que tu trempos Basi produit para o que tu trempas para o que tu trempas ao que tu trempas shackgadas tento